Me dá um pedaço? Não, não. Rosinha, minha filha, dá um pedacinho da sua banana pro seu primo. Por favor. É só um pedacinho, minha filha. Tá bom, mas só um pedacinho. Seu coloso! Rosinha, você quer balacinho? Eu quero também. Duas rosinhas? Mas só tem duas balas. Eu quero também. Eu quero mais. Também. Tá bom, vou dar pras duas. Toma. Obrigada. Toma, toma. Rosinhas, parem de brigar. Foi ela que começou. Não foi. Se vocês duas não pararam de brigar agora, vocês não vão ao shopping. Rosinha, você quer balacinho? Eu quero também. Duas rosinhas? Mas eu só tenho duas balas. Uma de caveira, uma de morango. Eu quero... Também. Eu quero mais... Também. Tá bom, vou dar pras duas. Toma. Obrigada.